De poçante automatizado, e a corda potente na posse eu atraquei Instinto meio deslumbrado, esnova porque foi pisado, eu te avisei Que o mundo ia girar não era, tu falar que não lembra já era Agora a estrela brilhou a vela, e a vida veio a mudar Pra nós que saiu de lá da favela, hoje leva a mão vida moderna Tito lá em Ilha Bela, transalpis com ela, vem vou te levar Levantei tua saia facinha, já viu que caiu na labiação Fica assim, é que é só um lance, diferença de compromisso Eu não sei se é demais pra ti, mas tá muito bom pra mim Porque eu sonhei em conseguir uma para o tesouro, tá no paraíso Conquistei meu lugar ao sol, tudo que eu sempre sonhei Lancei um eno simbol, mil e cem rabi sol, na onda eu cobrei Conquistei meu lugar ao sol, tô sonhado, acordado Pode vir que eu passo o serato, tem pra escolher o jacaré ou caral Hoje tá tudo mais fácil Conquistei meu lugar ao sol, tudo que eu sempre sonhei Lancei um eno simbol, mil e cem rabi sol, na onda eu comprei Aqui é foda De força de automatizado, e a cor da potente na posse eu atraquei Instinto meio deslumbrado, oh, esnoba porque foi pisado, eu te avisei Que o mundo ia girar, não era, tu falar que não lembra já era Agora a estrela brilhou a vela, e a vida veio a mudar Pra nós que saiu de lá da favela, hoje leva a mão vida moderna Sinto lá em Ilha Bela, transalpis, goela vem vou te levar Levantei tua saia facinha, já viu que caiu na labiação Fica ciente, é só um lance, pensa de compromisso Eu não sei se é demais pra ti, mas tá muito bom pra mim Porque eu sonhei em conseguir uma para o tesouro, tá no paraíso Conquistei meu lugar ao sol, tudo que eu sempre sonhei Lancei um eno simbol, mil e cem rabi sol, na onda eu comprei Conquistei meu lugar ao sol, tô sonhado, acordado Pode vir que eu passo o seral, tem pra escolher o jacarro e o caral Hoje tá tudo mais fácil Conquistei meu lugar ao sol, tudo que eu sempre sonhei Lancei um eno simbol, mil e cem rabi sol, na onda eu comprei Aqui é foda Eu tô meio chateado, que o DJ menor, tá famoso pra caralho Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original